Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim aqui gravar um videozinho, né, de alguns recebidos pagos que eu recebi hoje, então eu vou gravar pra mostrar pra vocês, né, pra me proporcionar no canal. Bom, eu comprei dois produtinhos na Shopee, super na promoção, super baratinho, e eu queria mostrar pra vocês, né, porque, como vocês sabem, eu vou casar, então eu tô comprando algumas coisinhas, e a maioria das vezes eu sempre acho alguma coisa na promoção da Shopee, então eu compro, né, e hoje eu vou mostrar pra vocês o que tá chegando aqui pra mim. Ó, foi esse produtinho aqui, ó, e esse outro aqui, ó, foi mais maior. Eu vou abrir primeiro esse pequenininho, tava ansiosa pra chegar, acontece que eu pensei que ele ia demorar bem mais pra chegar, porque ele veio da China, né, então, nossa, eu achei de verdade que ele ia demorar muito pra chegar, mas, deixa eu ver rapidinho. Olha, olha, gente, olha, essa colherzinha aqui, tá, de arroz, ó, e duas, na verdade, né, que eu comprei uma pra mim e comprei uma pra minha mãe também. Gente, super barato, super na promoção, super, super mesmo. Eu paguei 1,98 nas duas, tava, tipo, 1 real cada uma, né, aí eu paguei 1,98 nas duas, e, sim, eu achei super que dava a pena, super que compensou, porque, olha, deixa eu abrir aqui. Olha, olha, vou abrir aqui, olha, eu quero quebrar. Antes de usar, vou abrir só a minha, não vou abrir não, deixa pra quando ela chegar. Olha, por ser, por tecido 1,98, gente, as duas, né, cada 1 real, valeu super a pena, de verdade, eu gostei, ó. Aí eu comprei esse daqui com a minha mãe Vou deixar aí pra quando ela chegar E... Bom, eu não vou entender nada Porém, eu vou pesquisar depois, ó Ele veio esse cartãozinho aqui, ó Tá... Tudo em... Em inglês e... Chinês, né? Ai, gente, que lindo Olha só Ainda mandaram esse... Olha esse chaveirinho Olha que coisa, que graça Gente, super atencioso, né? Nossa, que lindo, eu amei, olha Além de ter comprado um produto super baratinho Que eu vou super bem utilizar Ainda ganhei um brinde, tá vendo? Nossa, são super bem cuidadosos, ó Mandaram o produtinho no plástico bolha Ó, super bem atenciosos Eu vou procurar mais coisinhas lá nesse site, nessa loja E eu vou comprar Eu vou deixar na descrição do vídeo O site, né? A loja que eu comprei Se vocês quiserem ir lá, dar uma olhadinha também Eu gostei E eles são super atenciosos Bom, gente, e o próximo Inter foi esse varal aqui, ó Eu comprei também E eu paguei 4 reais, gente Isso daqui Olha aqui, olha só Nossa, é de muita boa qualidade Olha só isso Meu gato Olha, gente Aqui, olha que gordo, olha Essa coisa gorda É porque meu irmão Foi viajar Foi pra São Paulo com a minha mãe E ele Olha, gente Olha, então Paguei 4 reais, ó Pelo preço Eu achei ótimo De ótima qualidade, ó E gostei muito Valeu super a pena A comprinha Vou deixar o site também, né? Se vocês quiserem Ir lá comprar Eu gostei muito Pena que não dá pra comprar Muita coisa, né? E assim, muitas vezes Às vezes quando tem uma coisa assim Muito na promoção Muito barato Eles não deixam pegar mais Igual as colherzinhas Eu queria pegar umas 10 de vez, né? Porque tá muito na promoção Mas infelizmente Não deu pra pegar Mas tudo bem, né? Eu comprei duas já Que eu queria muito Uma pra minha mãe também E eu consegui comprar Eu vou mostrar mais coisinhas Pra vocês que ainda tem pra chegar Então provavelmente Esse vídeo não vai sair hoje, tá? Eu vou sempre É porque assim, eu sou muito curiosa Eu não consigo guardar as coisas Pra me mostrar tudo depois Pra me mostrar depois Então eu tenho que ir gravando Um pouquinho De um pouquinho em pouquinho Cada vez que chega uma coisa Eu gravo um pouquinho Pra poder trazer pro canal Então vocês vão me ver Com várias roupas Vai ser dia diferente Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês Tudo que chegar Tem umas coisinhas bem legais Que eu tô muito ansiosa Pra chegar A maioria das coisas que eu comprei Foi da China Então vai demorar bem um pouquinho, né? A mais Mas quando chegar Eu mostro pra vocês, tá? Então, hoje Nesse vídeo de hoje Foi o prendedor Os prendedores, né? O varalzinho de prendedores Que chegou E as duas colherzinhas Aí É, amanhã Eu vou fazer um videozinho Pra vocês Que vai sair Antes desse daqui, né? De hoje Bom, gente Chegou mais um recebidinho Pago aqui Da Shopee Eu vou abrir agora O pacotinho E vou mostrar pra vocês O que que é Eu tava bem ansiosa Pra chegar, né? E já chegou Mais esse Bom É esse Mexidozinho aqui, né? De mix De capucino Café Essas coisinhas assim Ele é bem legalzinho Eu peguei nessa cor azul Na verdade, né? Eles mandaram na cor azul Porque Não dá pra escolher a colar Bom Aí ele é assim Olha Eu vou abrir aqui embaixo Tem um localzinho De pôr a pilha Tá vendo? São duas pilhas Eu tinha comprado a pilha Porém eu comprei errada Olha As pilhas eu comprei dessa fininha E são daquelas grossas, sabe? Aí eu nem consegui testar ainda Mas assim que eu conseguir testar Eu mostro pra vocês Eu faço alguma coisa Eu mostro pra vocês Como é que tá Mas bom É Foi esse que chegou hoje, né? Agora vocês vão ver O próximo produtinho Bom Esse foi mais um produtinho Que chegou aqui em casa, né? É Na verdade São duas coisinhas que eu comprei É um pra mim Um pra minha mãe E é aquele Estrituradorzinho de Alimentos, né? De Cenoura Alho Cebola Essas coisas assim Essas verduras E foram esses dois, né? Que chegaram na semana E agora Vamos lá Aguardar O próximo recebidinho Oi gente Tudo bem? Olha Chegou aqui Mais umas coisinhas Em casa, né? Foi esses dois pacotinhos Que eu peguei hoje aqui É Vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Tá bom? Bom gente Foram esses daqui As encomendinhas Do primeiro pacote Eu comprei na Shopee 24 prendedores, né? De pau assim E 6 panos de chão Olha Vou virar a câmera Chegou também Esse outro pacotinho aqui Eu vou abrir Pra mostrar pra vocês agora Tá? O que que é E eu tô ansiosa Porque tem mais coisas Pra chegar E eu quero logo Postar esse vídeo, né? Pra mostrar pra vocês Todas as coisinhas Que chegaram Mas como eu sou muito ansiosa Então tudo que chega Eu vou gravando Porque eu quero abrir, né? Eu não consigo juntar Tudo pra mostrar Em um dia só Bom, olha gente E o outro pacotinho Foi esse daqui Foi um joguinho de banheiro Eu nem acredito Que eles mandaram Na estampa Que eu queria ainda Olha só Que coisa linda Aí ele é de peludinho Ele sabe Não é da melhor qualidade Porque foi muito baratinho Eu paguei R$6,90 Se eu não me engano Vou tirar aqui do saquinho Pra mostrar pra vocês E... Mas valeu a pena, né? A compra Porque eu tava precisando Eu não tinha nem um joguinho De banheiro ainda E depois, né? Se eu gostar Eu vou comprar mais Bom, gente É bonitinho, ó Tá vendo? É simplesinho É pequeno Mas eu gostei Dá pra ir quebrando um galho Por enquanto E... Provavelmente eu comprei mais, né? Porque é uma coisinha assim Que você tem que ter bastante Pra sempre ir trocando Quando lavar o banheiro Mas, bom As comprinhas de hoje Foram essas Que chegaram da Shopee, ó Elas ficam assim Mais ou menos E depois Quando eu for por na casa, né? Eu mostro pra vocês Mas eu achei muito bonitinho Os tapetinhos E valeu a pena A compra de R$6,90, né? Valeu bastante a pena Não paguei frete nem nada Bom, gente Essas daqui foram as comprinhas, né? Os prendedores Os panos de chão E os tapetinhos de banheiro, tá? Aí, assim que for chegando Mais coisas agora Eu acho que pra casa mesmo Só tem mais uma coisinha Que é pra chegar Mas vai vir da China Então vai demorar um tempinho, né? Mas espero que chegue logo Porque eu estou ansiosa Pra postar logo esse vídeo pra vocês Tá bom? Então esse foi o vídeo Espero que vocês gostem Se gostar já deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho de notificação E até a próxima